Olá pessoal, eu sou o Bob Max, dessa vez a gente vai lá pra São Bernardo. Eu vim pra cá com o Jurandir, a gente tá de carro, consegui uma carolinha, uau! E agora eu tô indo ali achar o Alvin, pra gente vir pegar o carro e partiu SB. Bom pessoal, agora a gente já tá indo lá pra São Bernardo, a gente já tá aqui com o Jura e o Alvin, então bora pra trip aí, que o negócio vai ser da hora. Bom pessoal, a gente já chegou aqui em frente aos prédios, tem um pessoalzinho já ali pra pular e a galerinha já tá indo, hein mano? Tempo tá de boa! Tá chovendo, não tá garuando, tá de boa! Então o bagulho vai dar pra fazer umas imagens da hora aqui hoje, vamos que vamos! Bora voar! Pô pessoal, a gente já chegou aqui em cima! Tem uma galerinha já parando pra pular aqui, vamos pegar um steak da hora! Meu, olha a imagem aqui em cima, olha essa visão aqui, mano! Muito top! Olha os próximos vão pular! Dois, um! Tchau! 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 Vamos lá! Vamos lá! Chegou mais um pessoalzinho pra pular aí também, vamos ver a galerinha aí se jogando dos prédios! Dois, um! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Dá um salve aí Regis! Aê! Da hora! Vamos lá! 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 ��요! Vamos lá! Vamos lá! Você vai lá! Vamos lá! Vamos lá! Legenda por Sônia Ruberti 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL